Olá pessoal, estamos de volta e hoje nós viemos falar que a nova atualização do Windows 10 ela já está disponível no site da Microsoft para quem queira baixar e atualizar o computador para colocar a última atualização do Windows 10. E essa última atualização do Windows 10 ela vem com o nome de 21H1 e como eu disse ela já está disponível para baixar e atualizar os computadores. Se a ferramenta de vocês, o Windows Update, ela estiver configurada no computador de vocês para atualizar o computador automaticamente Então vocês vão estar recebendo a última atualização para o computador de vocês automaticamente Pessoal, e também existe uma outra forma de estar atualizando o computador A primeira eu já mostrei, que é o Windows Update, a ferramenta que atualiza todo o computador E também vocês podem estar baixando o assistente de atualização do Windows 10 diretamente do site da Microsoft Que vai possibilitá-los atualizar o computador de vocês na hora que vocês queiram E para baixar esse assistente vocês podem estar utilizando tanto o navegador Google Chrome como o Microsoft Edge Então, vamos dar uma dica aqui? Vamos ensinar como baixar o assistente de atualização para atualizar o computador Caso a pessoa queira usar esta opção Agora, querendo deixar a ferramenta Windows Update atualizar É só configurá-la automaticamente que ela vai fazer todo o processo sozinha Perfeito? Então pessoal, nós vamos aqui abaixar utilizando o Microsoft Edge Aqui com o Microsoft Edge aberto Vamos digitar aqui na barra de pesquisa Microsoft E vamos apertar Enter Aqui a gente já encontra o site oficial da Microsoft Aqui na primeira opção E a gente vai abrir Aberto aqui o site da Microsoft A gente pode encontrar como atualizar o computador por diversos atalhos E vamos encontrá-lo usando algum dos atalhos Vamos aqui em Windows Então pessoal, como eu disse que existem vários atalhos de como atualizar o computador A gente pode estar clicando nesta opção Windows 10 Ou vindo aqui na barrinha Descendo E aqui a gente já encontra uma opção de como atualizar o computador Verifica atualizações mais recentes do Windows Vamos clicar Bem pessoal, aqui nesta nova janela a gente vai estar descendo na barrinha E aqui pessoal, a gente já encontra a última atualização do Windows 10 De maio de 2021 Ela está em place aqui Mas é esta atualização que nós estamos procurando É só dar um clique com o botão esquerdo do mouse Bem pessoal, aberta esta nova janela Vamos ter um pouquinho aqui Obter atualização do Windows 10 maio de 2021 Aqui tem toda uma explicação de como atualizá-lo no computador automaticamente Pelo Windows Update Como eu disse anteriormente Mas nós vamos estar baixando o assistente de atualização que está aqui embaixo Deixa eu descer aqui uma barrinha um pouquinho Então vamos clicar nesta opção Assistente de atualização Bem pessoal, aberta esta nova janela A gente já encontra aqui Baixar o assistente de atualização E vamos dar um clique com o botão esquerdo do mouse Bem pessoal, agora chegamos aqui nesta última janela E vamos baixar o nosso assistente de atualização Atualizar agora Vocês viram que abrimos várias janelas para chegar até aqui Mas é como eu disse, existem vários atalhos para se chegar nesta ferramenta Então agora vamos clicar aqui em cima com o botão esquerdo do mouse E vai estar fazendo o download da ferramenta de atualização do sistema Windows Observe que o download já começou aqui Já está fazendo o download aqui muito rápido Já está praticamente terminado Está fazendo uma verificação de segurança Para ver se não tem nenhum vírus Bem pessoal, concluiu aqui o download Só passar o mouse em cima A gente já vê aqui esta pastinha Que é mostrar na pasta Que vai estar no local Onde vai ficar os downloads Que a gente faz do nosso navegador Aqui neste navegador Que é o Microsoft Edge O download está sendo feito aqui em cima Nesta parte de cima Mas pode ser que no Google Chrome Este download vai aparecer aqui embaixo Uma barra aqui embaixo Mas seja aqui embaixo Ou aqui em cima A gente deve abrir a pasta onde está o arquivo de download Perfeito? Então vamos abrir esta opção Aberta aqui a pasta de download A gente já encontra aqui a ferramenta de atualização do sistema Windows Vamos dar um clique com o botão direito sobre ela Abre esta janela A gente vai clicar nesta primeira opção que é abrir Então clique com o botão esquerdo do mouse Bem pessoal Vai abrir esta nova janela aqui No meu caso Como o meu já está atualizado Vamos ler Obrigado por atualizar para a versão do Windows 10 Mais recente Mas se a de vocês não tiver Com a atualização mais recente Que é esta última 21H1 Então vai aparecer as opções aqui Para vocês atualizar o computador No meu caso já está atualizada Não vai aparecer as opções aqui Então vai abrir esta janela de vocês aí E vocês seguem passo a passo Ele vai abaixar Vocês podem minimizar esta janela E continuar trabalhando no computador Depois que a atualização estiver baixada Ele vai pedir para vocês reiniciar o computador de vocês Vocês reinicia Ele vai concretizar a atualização Isso pode demorar em torno de uma hora Uma hora e meia Dependendo do processador Do computador de vocês Perfeito pessoal? No meu caso aqui não vai ter jeito de mostrar esta opção Porque já está atualizado Então pessoal O importante É que ensinamos Como baixar o assistente de atualização E demos também duas opções Ou atualiza pelo Windows Update automaticamente Ou pelo assistente de atualização Aí vai ficar a gosto e a critério de cada um Pessoal eu vou estar estudando Esta nova atualização do Windows 10 Para ver se tem alguma novidade Eu não vi muita diferença Da versão anterior Que era a 20H2 Mas eu vou estar observando Se tem alguma novidade Nesta última versão E vou estar fazendo os vídeos Para mostrar para vocês Perfeito? Uma coisa que eu pude observar Então esta última atualização Eles focaram no alto desempenho do sistema Na velocidade do sistema mesmo É um sistema muito leve E bastante veloz Eu pude comprovar esta melhora No desempenho do computador Bem pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que todos tenham gostado Não deixem de assistir Os meus próximos vídeos Os quais eu vou estar falando Sobre alguma ferramenta Desta nova atualização do Windows 10 Perfeito pessoal? E quem gostou Dá um joinha aí para nós Se inscreva no canal E até o próximo Fiquem com Deus E se inscreva no canal 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 E se inscreva no canal